E aí, gurizada, como estão? Todos bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais uma aula de Sociologia nesse projeto pré-ENEM 2022. Projeto que te apresenta muito conteúdo bacana, muitas coisas legais, todos os componentes curriculares com aulas excepcionais, aulas bacanas para você assistir e acompanhar, além de você acompanhar aqui na grade de programação da TVE, de segunda a sexta, das 14h às 17h30. E se você perder, aí você vai lá no YouTube e pode conferir todas as nossas aulas para que a sua nota do ENEM seja a melhor possível e vai ser com certeza, ok? Então vamos lá, partiu passar? Até outro jeito, né? Eu sou o professor Clênio, sou um sujeito de pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos, estou usando o cavaiá aqui hoje, uma camiseta magenta, camiseta do projeto pré-ENEM, uma calça jeans e estamos aqui na TVE, nos estúdios da TVE, junto com os nossos amigos aqui da produção e também as meninas das Libras, a Lucimeia e a Suzana, as gurias que sempre estão com a gente, ok? Vamos lá então à aula de número 16 de Sociologia, Reflexões sobre Violência e Criminalidade. Pois é, né? Um tema bem importante para nós discutir e a partir dessas nossas reflexões aqui, né? Sugiro que você aprofunde, busque outros textos, a gente está aqui apenas para despertar a centelha em você, né? Não trazer certezas absolutas, porque aí é que nós iríamos acabar com a dialética, né? Então a partir daqui você continue pesquisando, aprofundando mais, lendo mais, que vai ser importante você acertar essas questões na prova do ENEM. Olha só, as sociedades apresentam desde a antiguidade diferentes formas de discriminação e distribuição desigual de bens. Uma das causas da violência, da criminalidade é essa distribuição desigual, né? As pessoas com baixo poder aquisitivo, enfim, muito desfavorecidas, elas vão de alguma forma tomar algumas atitudes, isso é certeza. Apesar disso, na sociedade contemporânea, a pobreza é pouco aceitável, a existência da parcela da população, a margem dos benefícios do desenvolvimento industrial e sem acesso a uma quantidade mínima de bens que choca a todos nós. Então, olha só, vejamos, né? Nós nos chocamos com a pobreza, né? Nós nos chocamos com os moradores de rua e etc e tal, mas se nós analisarmos racionalmente, seria impossível, porque a revolução industrial, o progresso, ele, a promessa era justamente para que nós fôssemos os mais igualitários. O iluminismo, né? Liberdade, igualdade e fraternidade vem com esse propósito. Então, teoricamente, nós temos elementos para eliminar as desigualdades do mundo. É esse paradoxo, né? Nós temos toda uma teoria proposta e uma indústria proposta para eliminar as desigualdades, mas na prática isso não está acontecendo. Então, olha, por que isso acontece? Por que existe tanta desigualdade? Qual a relação entre criminalidade e desigualdade, né? O que leva a essas questões? Nós pensarmos e nós vermos no dia a dia, nós encontrarmos no dia a dia essas questões da desigualdade que nos choca, né? Nós não podemos naturalizar, porque se naturalizar, aí fica um troço que vai ao desencontro das nossas ideias iluministas de liberdade e igualdade, ok? Olha lá, né? Então, a pobreza é uma ideia inconciliável, que falavam antes. Nós temos elementos, nós temos discussões para que a pobreza não existisse mais, mas ela existe, por isso é inconciliável. Como que nós vamos entender isso racionalmente? A não ser que fosse uma sociedade em castas, estamental, né? Existem ainda algumas, né? As sociedades estamentais em que a ascensão social é muito complicada, né? Mas nós nos países onde isso não existe, como aceitar a pobreza? Como entender a pobreza? Religiões antigas negavam a igualdade, mas por outro lado nós temos, por exemplo, nessa questão de não entender a desigualdade. Olha o cristianismo. Todos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus nas religiões cristãs. Então, como há desigualdade? Como naturalizaram, isso se nós professamos uma fé que nos diz o contrário? Olha, as ideias iluministas, declaração dos direitos do homem, do cidadão, lá da Revolução Francesa de 1789, então nós temos, isso que eu quero trazer, nós temos todas essas condições teóricas para que a desigualdade fosse eliminada entre nós, sejam elas religiosas, existem elementos religiosos, elementos racionais para que acabe as questões da desigualdade, né? Temos também todo aqui o avanço da ciência, que é muito positivo, então todo esse avanço científico também deveria ser um fator de diminuição da desigualdade. Seres humanos, nós temos características universais, nós somos iguais, então não tem por que ser desiguais ou aceitar essa desigualdade. Então eu trago algumas reflexões, né? Para nós entendermos esse paradoxo da desigualdade e de todo um arcabouço teórico que desmontaria essa desigualdade. Então, olha, a modernidade, né? Nós vimos aí o positivismo, a modernidade, a Revolução Industrial, são elementos que nos prometem progresso e o progresso eliminaria todos esses males da sociedade, né? Nós teríamos fortuna, êxito, futuro, etc. e tal, né? As próprias orientações religiosas, políticas, somos da mesma espécie, temos os mesmos direitos, então a modernidade passa por esse processo todo, mas há contradições dos valores que nós defendemos e o que nós encontramos, né? Voltando ao que nós estávamos discutindo, né? Aqui aparece uma imagem da desigualdade social, nós defendemos valores, mas o que nós vimos na sociedade não são a prática desses valores, então são elementos também que propiciam, que fornecem essa questão da desigualdade, né? Por outro lado, olha só, né? Nós temos uma abundância de produção, uma concentração de consumo, então significa que há condições, né? Há condições econômicas de nós sermos mais iguais ou não sermos tão desiguais economicamente, né? E a pobreza é um impasse, pobreza é um impasse, ela é um impasse humano, é uma desigualdade humana, é uma desumanidade, e sem falar em todas as questões econômicas, educacionais, etc. e tal, mas eu chamo a atenção aqui que nós temos condições de produção e abundância de produção para que essa desigualdade não fosse tão desigual. Nós temos uma sociedade que é um apelo ao consumo, se falando nessa abundância da produção, e tudo deve ser substituído, né? O mais rápido possível, na cidade líquida, aí entra o Balmo, né? Nossos celulares, enfim, o que nós compramos, né? Tem uma duração muito pequena para ser substituído, e se isso existe, se existe esse impulso, é porque há condições para ser feito, e aí se contradiz com a pobreza, né? Porque a necessidade de nós trocarmos tantos os nossos bens, se por outro lado existe uma desigualdade tão grande, e aumentando essa desigualdade, né? Então, olha só, também tem uma... nós temos hoje, nós também nos caracterizamos hoje por uma sociedade identificada com poder e status, e não mais bens duráveis. Essa é uma questão que já me instiga como o capitalismo vai se comportar futuramente, porque o sistema capitalista, ele se compõe do acúmulo de bens. E se nós observarmos a geração de então, não se preocupa mais em acumular bens, mas apenas ser identificada por status. É muito mais interessante nós termos um celular de última geração do que termos nossa casa própria, muitas vezes. Então, essa é uma crítica que ele faz nesse momento da sociedade, nesse momento que nós vivemos, nessa troca dos bens duráveis por status. E se nós temos essa troca, é porque de um lado na sociedade há essa condição de compra. Também, turma, a questão da... Existe a pobreza absoluta, que são as pessoas que passam fome, nessa desigualdade, que todo esse processo que nós estamos entrando aqui vai gerar uma criminalidade, que vai aumentar a criminalidade. As pessoas em condições desumanas, elas vão se movimentar, elas não vão ficar estáticas. Esses movimentos passam por muitas coisas. A gente pode discutir aqui, por exemplo, observamos que aumentou consideravelmente o tráfico de drogas. Mas por que isso acontece? Atrás disso tem motivos, tem razões. Então, tem uma grande parte da população em pobreza absoluta e uma parte em pobreza relativa. Nós vemos no Brasil o aumento da pobreza relativa, são 60% da população que tem problema alimentar hoje no Brasil. Aqui eu trago um mapa dos países que mais investem ou têm mais condições econômicas no mundo. No Brasil, nós ficamos em 12º lugar, já fomos economia mais interessante, hoje estamos em 12º lugar, abaixo da Rússia, da Coreia, Canadá, Itália, da própria Índia, que foram países, que nós comentamos nas outras aulas, que fizeram parte do início da globalização, lembram? E esses países, como, por exemplo, a Índia, a Coreia, entraram apenas com mão de obra na globalização. E eles se dão conta que no processo da globalização é necessário, além da mão de obra, também a tecnologia daria muitos recursos econômicos, e eles passam a desenvolver a tecnologia. E aí, países com tecnologia, com recursos, automaticamente vai diminuir a desigualdade e vai ter reflexo direto na criminalidade, que também é tema da nossa aula. E a pobreza, então, se torna um problema público, porque a violência, a pobreza, ela acaba gerando violência e a desigualdade, a desigualdade gera violência, e a violência vai atingir as pessoas em todos os seus aspectos, em todos os seus níveis, em todas as classes sociais. Então, a desigualdade, que é um dos fatores geradores da violência, é um problema público, sim, nos afeta de alguma forma e, de alguma forma, todos os níveis da sociedade. Nós temos aqui algumas divisões sobre a questão da desigualdade. Esse ator fala, esse John fala em despossessão psicológica, o que gera a pobreza e a criminalidade. A pessoa não acreditar em si própria, uma autodesvalorização. Eu não vou conseguir, eu não sou capaz, etc. A despossessão social, a impossibilidade de êxito social, da pessoa não conseguir ter uma ascensão, não viabilizar. E aqui estão necessárias e importantes, quando acontecem políticas públicas. Podemos observar, quando o Estado intervém, através de políticas públicas de acesso à educação, de políticas que propõem a acessibilidade dessas pessoas, há uma ascensão social muito clara. Podemos observar isso no Brasil nos últimos anos. E uma despossessão política, que é a impossibilidade das pessoas. Elas se veem impossíveis, não se veem com condições da participação política, e aí acabam sempre relegadas, acabam com favores, aquela coisa toda. Então, a pobreza também é uma questão estrutural. A pobreza é uma questão... A pobreza, a criminalidade, é uma questão social, mas ela também é uma questão estrutural da sociedade. Como a sociedade está estruturada, ela afeta, ela traz consequências para a criminalidade. Portanto, é importante que o Estado, sem dúvida nenhuma, a presença do Estado nesse processo de diminuição da desigualdade. Havíamos, né, turma, antigamente, o Thomas Malthus e o David Ricardo, eles apostavam que haveria um esgotamento dos recursos naturais, e que, então, haveria desigualdade, etc. Não. Nós estamos vendo que nós vivemos as nossas condições de vida, as possibilidades de condição de vida hoje são melhores do que anos anteriores. Então, esse esgotamento é mais um motivo para que não tenha desigualdade. Certo? O Marx vai criticar que a questão da concentração de renda é um dos fatores de desigualdade. Aqui também, a degradação da vida humana, a desigualdade, além desses fatores econômicos, é uma degradação, é uma desumanização. E aí eu volto a reiterar, nós temos todos aqueles fatores religiosos, políticos, sociais, que nós defendemos socialmente, nós defendemos teoricamente, e, na prática, nós vemos essa desumanização. Olha, a pobreza chega a dois terços da população. E aí as consequências são essas, criminalidade, etc. Dois terços da população mundial hoje está com esse problema de pobreza. Aqui nós temos, por exemplo, a denúncia de um chamado exército de reserva. Esse exército de reserva seria algo que, seria um exército que, sempre que, enfim, em troca de um salário menor, em troca de condições menores, há esse jogo com essas pessoas. Por isso que ele questiona que a pobreza é estrutural. Mantém-se esse exército pobre de reserva. Olha, eu te ofereço esse salário. Se você não aceitar esse salário, tem um exército de reserva que vai trabalhar por bem menos, certo? E tudo isso é uma desumanização. E aqui eu trago também uma imagem na questão da violência. A violência também é uma desumanização. Nós passamos por, me parece, por um momento de uma violência muito exacerbada. Isso não é bacana, isso não é legal. Nós precisamos ter uma sociedade muito mais tranquila. Olha, seguindo aqui, de 35% a 40% dos pobres são migrantes. Então, vejam só. Há ainda um processo de migração muito forte. E isso causa uma desigualdade, causa problemas nos grandes centros urbanos. E aí gera pobreza e violência. A expulsão da agricultura, a mecanização da agricultura, ainda até hoje, continua a trazer pessoas para cidades grandes. E também há, olha só, uma associação da pobreza com a criminalidade. É feito muito isso, essa associação. A própria comunicação, às vezes, faz a forma como as informações são prestadas. Ou a forma como isso é feito, muitas vezes, liga-se, dá uma intencionalidade, ligação entre a pobreza e a criminalidade. Turma, a relação, por exemplo, entre esses fatores da criminalidade, aqui, esse sociólogo, Sérgio Paulo Pinheiro, traz o seguinte, que os mais pobres são constantemente muito mais vigiados. Há uma vigilância policial muito maior em relação aos mais pobres, é o que traz esse sociólogo. E nós temos visto algumas, claro, não dá para generalizar nunca, mas nós temos visto algumas abordagens sendo pobre e negro com excesso de violência. Por isso que o texto coloca aqui essa associação da pobreza com a criminalidade, às vezes com cor, etc. Então, olha, o Estado vigilante, muito mais, o Estado é muito mais vigilante com os pobres do que com outras classes sociais, ele constata na pesquisa dele. E aí também ele denuncia a questão da falta de políticas públicas. Essas políticas públicas de inserção do sujeito na sociedade. Os mais pobres não terão condições ou terão maiores dificuldades se o Estado não intervir. E onde o Estado não intervir, onde o Estado não colocar a sua mão, outros organismos irão pegar essas pessoas. Então, onde há ausência do Estado, alguém vai acabar captando essas pessoas para si. Nós, então, podemos observar um aumento de violência da criminalidade e esses fatores da estigmatização da pobreza, essa associação, essa pobreza estrutural, essa falta de políticas públicas que acabamos de ver. Certo? Algumas causas visíveis da criminalidade no Brasil. A desigualdade social. As pessoas não... A sociedade está em constante movimento. Então, essas pessoas muito desiguais, esses grupos desiguais, eles vão fazer algum movimento que pode ser a criminalidade. O desemprego. O desemprego estrutural é um problema muito sério. Nós podemos ver que em países onde há um índice de desemprego satisfatório, a criminalidade é muito baixa. Então, o desemprego está relacionado com a criminalidade. A falta ou a baixa educação das pessoas. E a educação... A educação no sentido aqui... Que muitas vezes as pessoas... É um círculo vicioso. As pessoas precisam trabalhar e aí acabam não frequentando mais a escola, a academia, enfim. E essa falta de educação acaba gerando esse círculo vicioso, desemprego, criminalidade, etc. Então, são precisas políticas que rompam com esse ciclo, sem dúvida nenhuma. E a pobreza, como eu já coloquei antes. Turma, é importante trazer esse debate aqui. Esses textos trazem. A falta de política por desarmamento. É comprovado, são pesquisas, a cada 1% de aumento de armas na população, aumenta 2% o número de mortes. Então, se nós observarmos países que existem políticas de desarmamento, também a criminalidade cai. A impunidade. As leis com impunidade. Só que também tem toda uma questão cultural. São necessárias as leis, mas essa estigmatização da pobreza, em alguns momentos, vamos considerar que apenas algumas classes sociais, para algumas classes, a lei vale, para outras não. Tem essa questão da impunidade. E uma necessidade de ressocialização. Podemos observar em muitos filmes, o pessoal sai dos presídios e tem um problema muito sério de ressocialização. Turma, nos dias de hoje, a criminalidade é muito forte na questão do tráfico de drogas. Nós precisamos analisar o tráfico de drogas, mas as suas razões, as suas causas, não simplesmente dizer que elas existem. Governos fracos politicamente, desigualdade social, a estigmatização do negro, racismo e maior circulação de armas. Turma, isso não sou eu que estou falando, não é o clênio, são pesquisas que se apresentam para nós. Algumas consequências econômicas, acho que a primeira delas é humana, consequência humana. Mais consequência econômica, as perdas econômicas, a questão dos imóveis, as pessoas se mudam, alguns bairros valem mais, outros bairros valem menos, os imóveis. A questão do sistema de saúde, sobrecarrecer a pobreza, sobrecarrega o sistema de saúde, a perda da liberdade, a questão da violência, a gente vê, onde é comandado pela criminalidade. Essas pessoas não têm essa liberdade democrática. Mortes, prisões, inseguranças. No âmbito educacional, a invasão escolar, a criminalidade e a pobreza acarretam uma invasão escolar e aí cria esse círculo que eu acabei de falar antes. E aqui uma achagem interessante. Violência está tudo sob controle. Mas de quem? Há muitas informações desencontradas nesse mundo. Eu trago alguns mapas aqui, sempre os pontos mais... O vermelho mais forte, onde a violência é maior, para você analisar. Olha aqui sempre, o homicídio de pessoas negras cresceu muito. Podemos ver aqui, de cada dez pessoas... De cada dez pessoas assassinadas, sete são negras. também o número de jovens que mais morrem são jovens. A criminalidade caiu nesse próximo mapa aqui. Turma, olha só. Esse é o mapa da criminalidade aqui. O que mais traz crimes são as drogas, depois roubo, furto. Vejam só. Eu desafio que você procure mais mapas na internet, aprofunde mais essa pesquisa. E olha aqui, a população carcerária aqui, nos últimos anos do Brasil, em 2021, ela caiu. Veja aqui que ela caiu. Mas não caiu porque ocorreu menos violência, menos criminalidade. Não. Principalmente em relação ao tráfico de drogas. E os grandes grupos pararam de dar disputas entre si. Eles não disputam. Há uma organização na questão do tráfico de drogas. O menor número de jovens. E também a forma como o tráfico vem se postando, a polícia tem conseguido perseguir e fazer maiores apreensões. Vamos lá. As questões do Enem. A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos. É na rua, na vida pública, que tiveram lugar mais de dois terços das agressões. Geralmente em locais próximos às casas de cultos dessas religiões. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões das matrizes africanas são discriminados. Geralmente, quando se encontram mentados por conta dos preconceitos religiosos. Isso aqui também é uma violência, turma. A questão religiosa, por favor, também é um tipo de violência. Então, alternativa, as práticas descritas no texto são incompatíveis com uma sociedade laica e democrática, porque nós já vimos, nós temos elementos teóricos para que isso não aconteça mais. Alternativa A. Asseguram as expressões multiculturales? Não. Promovem a diversidade de etnias? Não. Falseiam os dogmas teológicos? Não. Estimulam os rituais sincréticos? Também não. Restringem... A alternativa correta, a letra E. Restringem a liberdade de credo. Se nós estamos em uma sociedade laica e democrática, isso aqui seria impossível. Então, volta aquilo que nós falávamos. Nós temos elementos para uma sociedade mais igual, não tão pobre, e mais nós temos algumas coisas que nos barram. Do Enem de 2019, essa é uma música da Nação Zumbi, e a situação sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. Uma música, então, da Nação Zumbi, do Chico Sainz, da Alama ao Caos. A letra da canção, do início dos anos 90, destaca uma questão presente nos centros urbanos brasileiros que se refere ao... Alternativa A. Déficit de transporte público, estagnação do setor terciário, controle das taxas de natalidade, elevação dos índices de criminalidade. Todos eles trazem alguns elementos, mas não tão contundente, tão forte como esse. Desigualdade da distribuição de renda. Então, esse é um problema bem pertinente no Brasil. E, para fechar aqui, ele fala que o tráfico que a TV mostra, que é o tráfico de drogas, e o tráfico que a TV não mostra, que são as outras formas também de promover desigualdade. Ok, vamos encerrando por aqui, essa aula sobre desigualdade e criminalidade, alguns elementos que possam te ajudar a aprofundar mais, e aí o desafio de você continuar pesquisando, continuar estudando, para que você tire uma boa nota no Enem, ok? Então, vamos lá, partiu passar o Enem 2022, um grande abraço, meu e do professor Jaysson, e foi um privilégio, até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho